Inocencio da costa nunca atu conta ou ensa Nihon e minha família bermores e a situação ranesan agora Hamuto com a família Inocencio Ela ia uma mais ou menos 4 vezes 4 Rô condição lá favorável E a aldeia Becúci Cray Suco Becora Loron loron molo cloron sai Inocencio tem que preparar Ninhia carom foer Rô de racat baluron para buca lata almino Lixo fatim começa o se Becúci Cray Becora, Kuluhum, Bidau no aldeia Saiu na lima fatim Ba Inocencio Rô de racat lata no mo Sassambalum nebenyessente Se bel aproveita Loron loron molo inocencio tem que Hadar o malu horas o equipa Saneamento o se município dele Lá retan lime é o sujeitansane O saiba o toni bebe Mãe lata lá retan jen Tôte fatim seranime estambem a barra Ema mos hili Eta mos hili bebanet Ema sai uluke, ema hili hoto tiê Lai Walikota mai surut tiê Ba Laiha Mãe lata nehe batida Orsia sai fiila faali Sai fiila faali Tamita hoita nuane Sira husu osan helajitma Eta to bukosa nihani Hama teen azuda baluho Oan feto neba Zanebaru kama teen Lai niha humamos Azuda teen hoto Fos laiha Nihantau Bukameus a mansa loron Lahaantia Bukameus ansao halaga Famila sirea Hama niha humus a mansa Sirea sanai Ihani asuda du nexsi laiha Sirea Ami mos laiha Teh los fiila mai Mba halla ifa Buzi noan sirim Sirea Bukameus a Lai Loraun Ihani haan dalha Loraun Ihani haan dalha Tulu Ihani haan dalha Han dalha Hanse ten sa soro ruuma Hanse man Horsiikto Mani Ten sa soro ruuma Ten karik Ihani haan Ami mos haan Tulu Horsiikto O que é o que é o que é o que é o que é? e o que é que se tornou a ser uma vida em torno de 5. Antes, a gente conhece o serviço de equipa de saneamento em município de Linyang. Eu estou aqui em 1985, eu estou aqui em Sosa. Sosa é o meu trabalho. Eu tenho serviço. Eu tenho serviço. Eu tenho serviço de... em Valicôta. Eu tenho serviço de... Inocencio, a muda com a família, 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 O chefe da aldeia BQ-Sikaraik, Alicia Monish Amaral-Haktuir, uma inocência com a família Relaba, a condição que lhe permite donar. Nudar a autoridade local, Alicia Rousseau para a governo atubelelo que matam a situação povo balu, nem bem que precisa do nitulo. A gente tem o que se faz, e no avando ocasiões, muita gente. A gente tem que serida de direita, a gente tem que ser, assim, para o Co-Personal. Às vezes, ela tem que ser uma indocência. Exato com um autoridade local, a gente tem que ser uma indocência para as pessoas. E essa doença é a condição de ter kinestral. A gente tem que ser uma indocência. É oее, aquela indocência é o mérito. A gente tem que ser uma indocência, como a gente tem que ser uma indocência. Então, aliás, uma indocência que a gente tem que ser uma indocência. Hoje a gente tem uma indocência para cada indocência. Inocencio explica Inocencio se daug belagosa Nia direito o se subsídio Idosos nian Lucrecia Bakun, Dilma Suzete, GmN